Ayo, what's up, my people? Geraldo, DJ, Samurai Matt Takes foi à casa Raftag, what's up? Estamos aqui no Pai Rovalade Ayo, maniga, bleca, check it out Maniga, Arminio, Leleco Estamos aqui pausados na estrada Da avenida, comandante, jica Cinco homens, dois deram um beat E o outro captou, me fiz fosas O camofingo pegou e mixou-lhes Porto, olhe, agora vocês recebem o resultado O final desta música tremenda Que quase que desafiou-me Cansou-me, contração dos músculos Abdomen, calor, o aquário estava apertado My God, respiração nos fondos Muita saliva no microfone Mão, cabeça, orelha aquecida Mas não há jeito aqui do beat-tor O beat-com, dormir aqui é dominar o som Há suporte de produtores que me garantem beats fortes Não foge-me, isto é só habilidade Não tem golpe, Ricardo 2R Matt Cads, beat bem top Vem homens, se aprenderes aqui dificuldades Correrão fugir de ti, porque aqui quem inspira é o Grand Lord Foco no drop, Angola no mapa, sou do Spalop Não some, congela o dedo, esquece o pause e o stop Senta o flavor nos teus ouvidos, já tens o nome O solo sagrado é a casa onde o trabalho explode Ideias surgem como um ótimo fio A escrita é pariu, chega-se ao nível brutal a mil É o skill Não rejeita, essas dicas vêm dos grandes keepers E não é só para os bradas, toca também nas cistas Brutalidade vem em gesto sutil Poder juvenil, is all about brutal skill Ah, benção no speaker Criatividade como um fan sticker Espiritualidade a obedecer as escrituras bíblicas Senta oiça, posa o ego e fecha a força de quem se esforça Vivo a liberdade plena em volta do senhor que me escuta Já não há nada omisso, toda graça, o inspirador se nota Verba no vola, no script, a manent, sem tona fórea Eu estou de volta no game Mas um facto para a história O filho do homem veio para tomar as férias e melhorar a força É como no futebol, simulação que nem o Di Maria Virilha canta aberta, pergunta o puyou Ficas parado no sol O Deus que me inspira, coloco ao qualquer um sentado e pausado Que nem o pensador Puto, conecto o som, mestre, underbime, diz a voltura no tom Pelo filho, vi o pai, início, alcancei a xalão 45 a 0, é a primeira parte, ainda só começou Ponta de lança, assistência, Brasileirão, go! Senta o flavor nos teus ouvidos, já tens o nome O solo sagrado é a casa onde o trabalho explode Ideias surgem como um ótimo fio A escrita é pariu, chega-se ao nível brutal a mil É o skill, não rejeita essas dicas Vêm dos grandes keepers E não é só para os bradas, toca também nas sisters Brutalidade vem em gesto sutil Poder juvenil, isolar palco, brutal skill Ainda não terminei, terceira estrofa, estrofa mal comecei Back in the days, pega first, tape, entende como eu dropei Na altura met tape, dread dissidente da med Back no primeiro, brutal back, make análise do que eu mostrei Verás que a mestria está acima daquilo que eu preconizei Verás que evolui tanto desde a última cena que eu lancei Terás certeza absoluta que com Jesus só melhorei Quem me dera já estar aqui antes, oh, no passado maiei Troca de flow, indireto como os que Jesus não melhorou Vou-te mandar para o bonga, mas este bong é do Barceló Perceberás o guido ouvindo os balanços dos teus avós Times diferentes, mesma importância nos sons Mesma veia poética, mesma presença nos shows Mesma caneta, mesma sem voltura, sem mic control E arrastavam multidões como fiz em 2009 E em 2011, e acreditem, nesse farei de novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.